Quero falar com você que precisa fazer a sua mudança residencial, comercial, muitas empresas nesse momento fazendo mudanças. Grande São Paulo, Baixada Santista, tá aqui ó, mega mudanças pra você. Além disso a gente também tem e Samenta e Self Storage, tudo pra você e com promoção. 20% de desconto na mudança residencial, falando que aqui, que viu aqui na Gazeta. E também fechando no Self Storage, no mínimo 3 meses, o primeiro mês é na faixa. E às vezes você não tem lugar pra guardar as suas coisas, seus pertences, né, que você tem aí, lógico, um carinho grande. Tem aqui o local seguro pra você e o estamento que é muito importante também. Precisa de estar alguma coisa que não passa pelas portas de entrada, a gente faz com certeza. E como a empresa tá há 28 anos no mercado, precisa falar mais? Então ó, entre em contato com ele, você pode vir pessoalmente. Na Avenida Guilherme, no 257. E tem um telefone pra mais informações. Então se você precisa fazer a sua mudança, Grande São Paulo, Baixada Santista, conte com mega mudanças. Vem pra cá. Liga.